Amigos e amigas, vamos a mais uma liturgia da palavra nos meus endereços telemáticos Paulo Roberto Maciel Maciel, blog repórterpaulomaciel.blogspot.com E temos também arroba paulorrobertomacielmaciel7919 Eu transmito sempre antecipadamente a liturgia da palavra da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro Para colaborar com os meus amigos e minhas amigas Que são ministros da palavra, padres, bispos, diáconos Vocês que participam de celebrações e às vezes precisam do material Então eu coloco aqui nos meus endereços telemáticos antecipadamente Esta é a liturgia no vídeo que eu estou transmitindo De 21 de junho de 2023, quarta-feira É, homenagem a São Luiz Gonzaga, religioso A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou aqui simbolizando No rito da celebração temos o prefácio comum do Santos e o ofício da memória Antífona da entrada O homem de coração puro e mãos inocentes É digno de subir a montanha do Senhor E de permanecer em seu santuário É o Salmo 23, versículos 4 e 3 Agora a oração do dia Rezemos Coloque a sua intenção Ó Deus, fonte dos dons celestes Reunistes no jovem Luiz Gonzaga A prática da penitência é admirável pureza de vida Concedê-nos por seus méritos e preces Imitá-lo na penitência Se não o seguimos na inocência Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo Primeira leitura Leitura da segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos do 6 ao 11 Irmãos, quem semeia pouco colherá também pouco e quem semeia com largueza colherá também com largueza Dê cada um conforme tiver decidido em seu coração Sem pesar nem constrangimento Pois Deus ama quem dá com alegria Deus é poderoso para nos cumular de toda sorte de graças Para que em tudo tenhais sempre o necessário E ainda tenhais de sobra para toda obra boa Como está escrito Distribuiu generosamente, deu aos pobres A sua justiça permanece para sempre Aquele que dá a semente ao semeador E lhe dará o pão como alimento Ele mesmo multiplicará as vossas sementes E aumentará os frutos da vossa justiça Assim ficareis enriquecidos em tudo E podereis praticar toda espécie de liberalidade Que através de nós resultará em ação Ação de graças a Deus Palavra do Senhor Graças a Deus Agora temos o salmo de resposta O salmo responsorial Salmo 112 Versículos do primeiro e segundo Terceiro ou quarto Nono Refrão Versículo primeiro Feliz aquele que respeita o Senhor Repetamos Feliz aquele que respeita o Senhor Feliz o homem que respeita o Senhor E que ama com carinho a sua lei Sua descendência será forte sobre a terra Abençoada a geração dos homens retos Feliz aquele que respeita o Senhor Haverá glória e riqueza em sua casa E permanece para sempre o bem que fez Ele é correto, generoso e compassivo Como luz brilha nas trevas para os justos Feliz aquele que respeita o Senhor Ele reparte com os pobres os seus bens Permanece para sempre o bem que fez E crescerão a sua glória e seu poder Feliz aquele que respeita o Senhor Repetamos Feliz aquele que respeita o Senhor Agora vamos aclamar o Santo Evangelho Aleluia, aleluia 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 É um trecho de João 14, versículo 23 Na aclamação, hein? Quem me ama realmente guardará minha palavra E meu Pai o amará E a Ele nós veremos Aleluia, aleluia 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 Evangelho de Jesus Cristo Escrito pelo apóstolo Levi ou Mateus Os dois nomes são aceitos Capítulo 6, versículos do 1º ao 6º e 16 ao 18 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Deus, ficai atentos para não praticar a vossa justiça. Na frente dos homens, só para ser desvistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos homens. Em verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que a mão direita faz, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai que vê o que está oculto, te dará recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entre no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuares, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade, vos digo, eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente o Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha que bonito, não é? Muito bonito esse texto. E ele serve para nos dar humildade, eu acredito. O que você acha? Eu, quando vejo esse texto, quando leio, quando ouço, eu acho que é para nos dar humildade. Nada de orgulho. Vamos à reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da Comunidade Católica Nova Aliança, e-mail santini.com.br Teu Pai que vê escondido. É o título da liturgia comentada dele. Baseado em Mateus, capítulo 6, versículos do 1 ao 6 e 16 ao 18. Aos olhos do Pai, nada escapa ao seu olhar. Pena que esta visão onisciente de Deus tenha sido usada para impor medo e terror. Em muitos casos, né? Tenha sido usada para impor medo e terror. Na escola primária, anos 50, nossas aulas de religião consistiam unicamente em copiar um desenho que a professora fazia no quadro negro. E um deles, por exemplo, mostrava um muro logo atrás, uma casa, e mais no fundo uma árvore carregada de frutas maduras. Dois moleques pulavam um muro e no alto erguia-se um grande triângulo com um olho no centro. Era o olho de um Deus vigilante, pronto a punir e castigar os pecados infantis. Mas, detalhe, todos os desenhos, o ano inteiro, traziam o mesmo triângulo ameaçador, diz Antônio Carlos Santini. Olha, uma lembrança dele da infância. A frase implícita, Deus me vê, ficava sempre incompleta. Ninguém nos dizia, Deus me vê e me ama. Ninguém se lembrava de citar a Sagrada Escritura. Senhor, vós me perscrutais e me conheceis. Vós me cercais por trás e pela frente e estendeis sobre mim a vossa mão. Vós me tecestes no seio de minha mãe. Salmo 139. O olhar do Pai, que vê em segredo, enxerga o que sou e o que posso ser. Deus olha o pecador atual e o santo possível. E aqui está o ponto central deste evangelho. Deus não se perde em aparências e não gasta tempo com gestos exteriores, mas penetra o âmago do ser. Conclusão. Precisamos pedir a graça de olhar o mundo com os olhos de Deus, contemplar o horizonte das nações, o cenário do Brasil, as pedras de nossa rua, sentindo e ressentindo o mesmo amor cuidadoso e responsável que pulsa no coração do Pai. A partir daí, iremos pouco a pouco libertando-nos de uma religião apenas aparente, feita de gestos sem alma, cumpridos apenas para cumprir. Não uma religião de preceitos e normas, mas uma vida de amizade com Deus e serviço ao próximo. Com os olhos de Deus, veremos presídios e escolas como campos de missão, paróquias e fábricas como sementeiras do bem, diplomas e títulos como ferramentas do amor. Com os olhos do Pai não julgaremos ninguém pela aparência, pela roupa surrada, pelo esmalte descascado, pelo calcanhar rachado. Olhos de Pai veem filhos em toda parte. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Senhor, todos os olhos se dirigem para vós. Salmo 145, versículo 15. Bem, e agora vamos aos santos do dia. São exemplos que nós devemos seguir. Eu pesquisei no site revista.araltos.org sobre os santos do dia. 21 de junho de 2023. Memória de São Luiz Gonzaga. Que faleceu em 1591. Religioso, jesuíta, herdeiro do marquês de Castiglione. Aos 10 anos decidiu consagrar-se a Deus e fez voto de castidade. Rezando a Nossa Senhora do Bom Conselho, sentiu-se chamado a ser jesuíta. Luiz Gonzaga, Luiz Gonzaga, renunciou ao marquesado em favor de seu irmão. E entrou no noviciado da Companhia de Jesus, tendo como diretor espiritual, São Roberto Belarmino. Já sonhava com as missões e o martírio, quando uma terrível peste rompeu em Roma em 1591. Os jesuítas abriram um hospital para socorrer as infelizes vítimas. Atendendo aos doentes, São Luiz foi contagiado e morreu pouco depois. Olha, eu tenho mais informações sobre São Luiz Gonzaga. Eu vou passar para vocês do martirológio romano. Ele nasceu em 9 de março de 1568 no castelo de Castiglione, Itália. Foi o primeiro filho de Dom Fernando Gonzaga, marquês de Castiglione, príncipe do Sacro Império e de Dona Marta Tana, dama da Rainha Isabel de Valois. Foi acumulado de graças místicas extraordinárias. Quando se punha a considerá-los atributos divinos, experimentava tão grande consolação que derramava lágrimas suficientes para empapar vários lenços. Algumas vezes ficava tão arrebatado que perdia completamente os sentidos exteriores. A mente de Luiz Gonzaga estava toda posta no sobrenatural e sobre as coisas de Deus versavam as suas palavras. Em 1580, chegou a Castiglione o cardeal Carlos Borromeu, santo da igreja, visitador apostólico do Papa Gregório XIII. Muito se admirou o cardeal por ver como aquele pequeno anjo discorria sobre os temas da religião. No fim de duas horas de conversa com ele, decidiu o cardeal dar-lhe, por primeira vez, a Sagrada Eucaristia. Aos 13 anos de idade, sentiu o chamado religioso. Por ser ainda muito jovem, nada comunicou aos pais, mas redobrou sua austeridade. Aboliu o uso da lareira em seu quarto, levantava-se de madrugada e de joelhos rezava durante longo tempo, mesmo durante os rigores do inverno lombardo. Chancelada pelo imperador à renúncia pública a seus direitos de filho primogênito, entrou Luiz no noviciado da Companhia de Jesus em Roma. No estudo de filosofia e teologia, mostrou-se tão sábio que defendeu com aplausos uma tese diante de três cardeais e outras autoridades. Em 1591, sua caridade para com o próximo encontrou uma ótima ocasião para expandir-se até o heroísmo, atender as pobres vítimas da peste que assolava a cidade eterna Roma. Não tardou, porém, em ser ele próprio contagiado. Três meses de uma febre ardente, aceita com total abnegação, encerraram os 23 anos de sua permanência na terra. Luiz Gonzaga foi beatificado por Paulo V em 1605 e canonizado a 13 de dezembro de 1726 por Bento XIII, quem o declarou padroeiro da juventude. Outros santos do dia 21 de junho. São Meveno ou Mévio, Abade, faleceu no século VI, tendo nascido no país de Gales, se recolheu numa floresta da Bretanha, fundou na atual comuna de Saint-Main-le-Grand, França, o mosteiro que hoje leva o seu nome. Do dia 21 de junho é também São Leofredo, Abade, faleceu em 738, fundou em Evreau, na França, a Abadia da Santa Cruz e regeu por quase 48 anos. Regeu essa Abadia, ou seja, a comandou, né? Assumiu a direção da Abadia. São Rodolfo de Borges, de Borges, também é santo. Do dia 21 de junho, faleceu em 866. Foi bispo, Abade Beneditino, eleito bispo de Borges, na França. Demonstrou grande solicitude pelo aperfeiçoamento do clero. São Raimundo de Barbastro, também é santo do dia 21 de junho. Foi bispo, faleceu em 1126, era cônigo regular da igreja de São Saturnino, em Toulouse, na França, quando foi nomeado bispo de Barbastro Roda, Espanha. São João Risbe, mártir, faleceu em 1600, jovem leigo, Arrestado e executado em Londres, durante o reinado de Elisabeth I da Inglaterra, por ter se reconciliado com a igreja. Outro santo do dia 21 de junho, São José Isabel Flores, presbítero e mártir, faleceu em 1927. Capelão de Matatlan, México, degolado durante as perseguições religiosas em Zapotlanejo. Zapotlanejo. São santos, pessoas que viveram uma vida como Jesus mandou, amando o próximo, fazendo o bem. Shalom Adonai, é uma expressão hebraica que eu transmito a vocês e dou o significado. Significa a paz de Deus, a paz do Senhor, para nós cristãos, a paz de Jesus Cristo. El Shaddai, também do hebraico, Deus proverá, Deus providenciará, creia. Acredite, Ele providenciará se for para o seu bem, aquilo que você suplica, que você ora, que você pede. Nem tudo que nós pedimos pode ser atendido, porque muitas vezes não é para o nosso bem. Eu só fui entender isso muitos anos depois que eu pedi algumas coisas e elas não foram atendidas. Aí eu fui ver, puxa vida, Deus não me atendeu porque seria ruim para mim. A gente só entende depois. Na hora a gente briga com Deus, ah meu Deus, por que isso não me atende? A gente vai saber depois. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica Apostólica Romana, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, que tem um canal na internet em que responde as dúvidas de todos diariamente, diz que Deus pode nos dar uma dessas três respostas, sim, não ou espere. Ele quer o melhor para nós. Não fique nervoso com Deus, não perca a paciência. Ele é o Criador de todo o universo. E agora eu clamo do aramaico, dialeto de Jesus, maranatá, como dizemos nós católicos, ou maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará. Será a parousia, juízo final. Ele virá com seus anjos e santos para o julgamento de toda a humanidade. Muitos nesse dia irão para o céu, para uma vida em plenitude com Deus, uma felicidade em plenitude, uma vida sem dor, sem doença, sem fome, sem depressão, uma vida elevada, semelhante aos anjos, poderemos estar num lugar em um minuto, no minuto seguinte estar quilômetros de distância, poderemos mudar nossa aparência. É algo que, no momento em que estamos nessa vida material, secular, é difícil entender. Mas Jesus fez isso. Quando ressuscitou, no momento ele estava num local, daqui a pouco estava em outro, andava sobre as águas, tinha uma aparência que às vezes as pessoas não reconheciam, atravessava paredes, hora comia, hora não comia. É. Que coisa, hein? São Paulo diz que o sofrimento de agora, a tribulação de agora, nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, nós crentes. Você que ainda não é crente, creia. Este homem, ela é Deus, Jesus Cristo. Este homem é Deus. Muita gente o trata apenas como homem. Um homem bom, um sábio. Não, ele é Deus. Jesus Cristo é Deus. Segunda pessoa da Santíssima Trindade. Pai, Filho Jesus Cristo, Espírito Santo. E ele é o Deus humanado. Ele veio à terra, tornou-se um de nós, sofreu, morreu na cruz, mas não ficou só nisso. no terceiro dia de sua morte, ressuscitou, para que todos nós também ressuscitássemos um dia. É só abraçar essa graça, tomar posse, reconciliar-se com Deus. Reconcilie-se, meu irmão, minha irmã. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Eu quero ter a visão beatífica de Deus para todos sempre, para a eternidade. avém. Depende-se, além da realidade.